Caraca, mas o time tá grande, hein, cara? Cara, tá legal, né? E aquilo que eu falo, não só... Por isso que eu falo muito no alinhamento do propósito da equipe e do bem-estar aqui do colaborador, né? Porque não é só o videogame, né? Acho que o videogame, ele é uma ponta de todo esse processo de engajamento que a gente tá fazendo hoje aqui dentro da Filexis, com a área de RH conectada a todas as áreas, né? Pensando mais no profissional, né? Então, hoje o RH, ele é um departamento onde ele é muito ativo nas áreas, né? Então, a gente tem aqui nossos cafés da manhã com o CEO, mas eu acho que isso aqui é uma das transformações que a gente tá trabalhando aqui hoje nos colaboradores da Filexis, né? Então, esse bem-estar no dia-a-dia, né? É porque no tamanho que vocês estão, já se tornou mais complexo. Hoje a gente tá com o quê? 86 funcionários, né? Então, é muito legal ver o crescimento, né? Eu entrei aqui em vez com 10 pessoas. É aquilo que eu falei, a gente fazia schedule, cronograma pra ver quem ia limpar o banheiro na sexta-feira, né? Então... Hoje em dia, hoje em dia, a Denise, toda hora que eu vejo ela, dá um abraço nela, porque é uma... Cara, é uma... É uma vitória pra gente que tá aqui desde o começo, né? A gente deu um pouco isso hoje lá no final de hoje, ó. Só no termo da schedule. O cronograma eu lembro que ficava na porta do banheiro. Eu falei, olhava e falava, putz, hoje é a minha sexta-feira. Mas vamos lá, né? Cara, primeiro, obrigado por me receber. Tagão, prazerzaço, cara. Cara, animal, teu escritório. As paulistanas aqui, na cidade de São Paulo. Cara, e quanta coisa? Você é diretor de venda ou é surfista, cara? Todo ano dá. Mas eu tô tentando, ultimamente, tô tentando conciliar a minha agenda, né? Eu acho que é super legal você sempre ter um hobby na sua vida, né? Cara, e o hobby meu é surfar. Eu tento aí sempre, ao longo do ano, separar um calendário pra eu viajar pra fora do Brasil, né? Então, acabei de voltar do México, a Bali, a Bahia. Então, eu tô sempre tentando, nessa loucura aí, conciliar essa vida corrida do executivo de vendas com o hobby esportivo, né? Mas eu sou, meu plano A é tocar a comercial, é, cara, ser esse cara focado em números, né? Mas estamos sempre lá, furando as ondas, pensando na meta aqui, né? Mas tem que ter esse escape, né? Principalmente a gente paulistana aqui, que vive nessa panela de pressão. Então, eu acho que, cara, você tem que ter ali essa válvula de escape pra você seguir feliz aí nessa caminhada dura do mundo corporativo, né? Bom, o cara que a gente já bateu o papo aqui, que também se amarra numa onda, é o apendino da Totson. Legal, legal. Tem como ir lá com ele. Depois ele vai mandar lá um recadinho lá, né? Vamos fazer um surf em sales, cara. Não, e você não sabe, com tudo isso de tecnologia e QPIs e tudo mais, eu tô agora com, tô palestrando aí pelo Brasil, falando sobre o poder da Big Data pro, enfim, pro Compliance Software 4.0 e tudo mais. E eu acabei de inventar a palestra que eu vou fazer, o poder da Big Data pro surfista 4.0, aonde ele concilia várias tecnologias de gráficos, hoje de meteorologia, pra ele focar no lugar certo, onde vai ter o vento certo, a ondulação certo, o fundo tá ok. É tudo o poder da tecnologia do Big Data pra você escolher melhor o seu lugar pra surfar, entendeu? Então, vai ser a próxima palestra aí pros meus amigos surfistas. Legal, cara, é legal. Cara, conta um pouco pra gente o que o Complexo faz, o que o Juliano tá fazendo aqui, cara. Pô, legal. Vamos lá. Então, prazer, meu nome é Juliano, né? Sou formado em marketing, sou formado em esporte também, legal. Eu tenho uma trajetória aí desde o marketing, passei pelo marketing esportivo, integrei seleção brasileira nos jogos pan-americanos, trabalhando com logística e tal, então. E aí fui passando por um marketing promocional, cheguei no marketing político, trabalhei aí 4 anos focado em alguns políticos, enfim, até porque eu tenho envolvimento na família que trabalha com isso, né? Que tem esse foco. E aí passei pro marketing vendas, né? Então, eu tô já 15 anos na área de vendas. E minha história aqui na Upplex é, assim, eu tenho um amor tremendo por falar, porque quando eu cheguei aqui na Upplex, a gente era uns em 10 pessoas. Uma startup onde tava se consolidando nessa área de Big Data. Lá em 2005 não se falava de Big Data ainda no mercado, só o mercado financeiro. Então, a gente cresceu levando inteligência pra área jurídica, né? E lá atrás fazendo clippings de diários oficiais pros advogados. E ali dentro de um cliente na área financeira, um grande banco, foi que começou a surgir todo esse papo de montar uma interface, organizar e estruturar informações pra que o cliente não perca tempo nessa busca e só na análise, né? Então, eu já tô já na Upplex já há 13 anos. Comecei aqui como executivo, aquele não Nutella, né? Aquele executivo que ligava pra todo mundo. Que fazia chupar com a cabeça. Que ligava com o tio, ligava pro pai, ligava pra todo mundo da família. Você expandia o networking pra você construir sua própria lista e você ir lá vender, né? Então, isso fez com que eu criasse uma raiz e eu acho que desde que eu tô aqui eu sempre bati meta, né? Isso que é legal. E aí, aos poucos, foram aparecer as oportunidades de gerente. Agora, desde o começo do ano, eu tô nessa área que é o Chief Sales Officer. Que é o diretor comercial gourmetizado, né? Então, mas estamos aí. Eu acho que agora a minha fase é uma fase mais de estratégia, né? Então, eu me desprendi um pouco da operação, trouxe uma pessoa que focasse nos QPIs e na nossa equipe pra que eu focasse outros projetos que a gente tá aqui em andamento, né? Agora, a gente tem uma coisa semelhante. Eu quero que você fale da equipe, mas antes da gente ir pra equipe, que você deu esse gancho, a gente é vendedor, né? A gente é vendedor. Não, inclusive, eu... Tão vendedor que eu sou, cara, eu não para de prospectar, né? E, ultimamente, minhas prospecções vêm dando resultado. E eu venho passando essas prospecções pra minha equipe, como uma forma de exemplo pra eles também serem prospectores. Independente do cargo que eles estão, a área de venda sempre tem que estar prospectando. Ah, eu trabalho na área, eu sou o SDR. Enfim, aqui a gente tem uma metodologia que o SDR não prospecta. Mas, cara, ele tem que prospectar. Então, porque hoje a gente tem vários meios de a gente sair um pouco do quadrado e buscar, eu falo que é ou tirar o zap da manga ou pescar aquele robalo no meio daquela pescaria onde você escolhe o peixe e fala, cara, eu quero esse aqui porque eu acho que a carne é mais saudável. Então, cara, eu só prospecto. Então, no meio de todos esses QPIs de organização e estratégia, a gente tem aquele momento nosso de prospector, né? E eu acho isso, assim, eu queria pontuar isso porque muita gente sobe na carreira e tal e aí olha como demérito, né? Vender, atender. Cara, meu irmão, se você é diretor de vendas e perdeu a conexão com o cliente, com o mercado, o que vai fazer? Exatamente. E até pra você não perder, porque hoje, até nessa área que a gente é uma empresa de tecnologia, acho que hoje o crescimento é exponencial. Você não vê esse seu crescimento. Então, ele está sempre subindo. Então, pra você acompanhar o mercado e saber, enfim, pesquisa de satisfação, como que está a equipe, você tem que estar ali no meio deles, né? E tem que fazer o que eles fazem, né? Eu acho que a correção vai vindo da sua experiência, né? Pra passar pra equipe, né? Então, acho que isso que é o mais válido. Você estar no meio deles e saber as dores que eles têm, né? É aquela história, né? Eu brinco aqui muito que a gente está numa guerra e a gente vence batalhas, né? E nada melhor do que ali o general pra saber o que a sua equipe precisa, né? Então, está precisando mais de água, está precisando de mais armamento, munição, remédios, né? Então, é isso que eu acho que é o nosso papel também dentro dessa loucura aí de vendas, né? Cara, e assim, você tem uma esteira de vendas muito bem montada. Cara, conta um pouquinho como é que surgiu esse desenho. Primeiro explica, né? Qual que é a tua estrutura e depois conta um pouquinho como é que surgiu esse layout. Não, legal. Eu acho que esse layout surgiu, acho que como muitos aí companheiros nossos, depois de um RD Summit, onde eu e o nosso CEO aqui, a gente foi super tencioso, conhecer um pouquinho, né? Sobre toda essa transformação que a venda vem passando, né? E lá em 2003 a gente participou de um RD e a gente sofreu a lavagem cerebral, né? A gente voltou falando, cara, a gente precisa aumentar três vezes mais as nossas vendas, né? E naquela época eu vendia, eu prospectava, eu encantava, eu vendia, fechava contrato, fazia pós-venda, configuração. Então, enfim, numa startup onde éramos em dez pessoas, a gente tinha que fazer tudo pra você ter uma ideia, o que é engraçado, a gente tinha até schedule pra limpar o banheiro. Então, a gente tinha schedule, a gente chegava na sexta-feira, a gente olhava pra ver quem ia limpar o banheiro, porque era o início, né? E aí, numa dessas idas pro RD, a gente voltou determinado em fazer e construir toda essa metodologia. Foi nesse ano também que eu te conheci ali, você ainda tava trabalhando em empresa, né? Tava fazendo essa transição da empresa pra vida solo e começou a trazer vários cursos, conteúdos, participei de... Tu foi do primeiro bootcamp aqui em São Paulo. E dali eu trouxe muitos ensaios e uso muitas metodologias e quadros que você faz, eu até hoje faço aqui na equipe, pra que a gente sempre tenha esse processo sempre evoluindo. E aí a gente, então, fechou uma consultoria, né? Eu acho que quem nos ajudou muito lá no começo foi o pessoal da Outbound Marketing, o pessoal do Riva, então eu tenho um carinho imenso por eles, Vinícius e equipe, e Thiago, que foi um porta-voz. E eu lembro até hoje, eles me ligando e falaram assim, eu era executivo de venda, eu falei, Juliano, você não vai prospectar mais? Aí eu falei, não, você tá louco. Quem é você pra falar que eu não vou mais prospectar mais? Então era o quê? Era toda aquela metodologia que a gente tava trazendo de máquina de vendas, de trazer um SDR e pra aquele monte da lista, pra que eu não perca tempo, e obviamente fez muito sentido naquele momento, a gente começou a crescer, e a gente chegou aos números que a gente tinha traçado com o pessoal, de aumentar três vezes mais a venda. Tanto é que o sucesso foi tão legal, que aí eu passei pra gerente. Então eu passei pra rede de vendas, e aí eu comecei a aperfeiçoar o que eu tinha participado lá no início. Então eu comecei a participar de eventos e estudar conteúdos aí afora, e trazer primeiro mais pessoas, já tendo uma previsibilidade. Então eu acho que um grande ganho que a gente trouxe aqui pra empresa é ser previsível. Então a gente sabia que se a gente trouxesse aquela quantidade de pessoas, aquelas pessoas, a gente ia aumentar tantos por cento. Então foi aí que a gente começou a aumentar, começou a trazer resultado, e aí a gente evoluiu hoje, a gente tá com 23 pessoas no comercial, em vendas. Monta um pouquinho como é que tá espalhado esse grupo. Como que a gente tá espalhado? A gente montou uma área de inteligência comercial, aonde os hunters, eles têm como objetivo montar listas. Então além da inteligência comercial, que é entender o mercado, que é trazer conteúdos novos, que é trazer verticais que estão em alta no Brasil, trazer exatamente isso, papo de economia. Então a gente tem um dia aqui com eles que a gente fala de tudo, a gente fala de economia, a gente fala de empresas que estão na Nova Jato, que são potenciais clientes, a gente fala de oportunidades de mercado, pra quê? Pra cada vez mais a gente trazer inteligência pra essas listas, que é o objetivo deles. Eles têm como objetivo trazer lá X contatos por semana, então, feito a lista, eles entregam pros SDRs. Que é o quê? Qual que é o foco dos SDRs? É encantar o cliente e marcar uma reunião pros closers. Então os SDRs receberam, eles receberam a lista, eles fazem aquela qualificação rápida pra ver se tá tudo ok, e imputam hoje numa ferramenta onde a gente faz todo o fluxo de engajamento, de encantamento, dentre eles e-mails, ligações, LinkedIn, ligações. Então, levantando a mão e conseguindo uma reunião, essa é a meta. Então eles ganham por isso também, além de salário fixo, além de porcentagem, a gente dá bônus em reunião agendada, e reunião ainda dependendo da qualificação pelos executivos de venda. E aí, a meta é fazer com que o executivo de venda fique 75% da agenda cheia, e aí os executivos de vendas fazem só reunião, fechamento de contrato. E os Farmers, que são os executivos de venda, que fazem o quê? Que fazem todo esse relacionamento e tentam upsell dos clientes já existentes. E também, dois outros bracinhos que a gente tem na equipe é canal de vendas. Os canais, eu acho que é uma área de parceiros, que a gente tá evoluindo bastante, a gente tem vários parceiros legais aí no mercado. A gente tem duas soluções que hoje estão diretamente ligadas a esse parceiro, onde a gente consegue atingir e plantar sementinhas pelo mundo inteiro. Sem ter muitos braços, a gente consegue ramificar essa prospecção via parceiros. E o bracinho internacional, que agora tá brotando nessa árvore, que é o nosso foco, acho que esse ano e daqui pra frente, que é levar a empresa lá pra fora. Então, esse projeto internacional, ele já tá numa fase 3, já afunilando já pro MVP, que a gente tá colocando já o produto em teste. E a gente já tem um parceiro lá fora, que ele já fala em nome da Uplexes e já vem prospectando mercados internacionais. Então, acho que essa máquina de vendas, ela foi montada ao longo dos anos. Foi da noite pro dia. Não foi da noite pro dia, é muito complexo. Então, hoje que a gente chegou ao nível que a gente tá hoje, foram muitos erros e acertos ao longo desse tempo. Mas acredito que hoje a gente já tem aí um Corala 2.0. Então, a gente tá bem, o pessoal tá bem engajado. Eu acho que, ao longo desses anos, eu não posso me esquecer que eu que fazia a contratação, a gente não tinha RH. Então, isso que é o legal. Eu aprendi muito, eu nunca tinha contratado pessoas. Tanto é que, antes de contratar o meu primeiro funcionário, eu liguei com um amigo meu, que é diretor da indústria farmacêutica, ele mandou um calhamaço de como contratar um funcionário. Eu fiquei lá o final da semana inteira estudando isso. Mas hoje, graças a Deus, a gente tem uma área de people suits que tá muito bem alinhada com a gente, sabendo o perfil, tendo o timing de contratação muito legal. Hoje, nosso tempo de rampagem aqui, ele diminuiu muito devido a essa qualificação na contratação. Hoje, acabou de chegar um closer nosso, um executivo de vendas, que em um mês, ele bateu a meta do mês. Foi inacreditável. Ele acabou de entrar e bateu a meta do mês. Então, assim, pra gente, isso só me deixa orgulhoso, porque visto o quanto a gente tá evoluindo, até nas pessoas, nos colaboradores que a gente tá aqui hoje na empresa. E eu acho que isso é reflexo do crescimento de dois dígitos que a gente vem aí crescendo há cinco anos seguidos. Então, hoje, o que a gente mexe, que é inteligência artificial, big data, machine learning, todos esses conceitos estão na moda. Então, esse mercado 4.0, onde a automatização de processo, que é onde a gente entra pra ajudar, ele tá em alta. E eu acho que a gente tem aí, acho que, um cenário muito legal daqui pra frente. Mas estamos aí evoluindo. Então, essa máquina de vendas, ela precisa ser acompanhada diariamente. A gente sempre tá debruçando e colocando lupas em alguns processos que a gente vem sentindo que a gente pode melhorar ou não. Então, isso é um aprendizado constante, um amadurecimento. Sabe o que é legal? É que vocês começaram essa jornada lá atrás. Sei lá, ICRD foi o quê? Foi em 2016? Eu acho que foi, não, foi em 2013, 14, foi o segundo RD. Eu lembro. Quanto que foi o primeiro? Foi mais ou menos ali, né? O primeiro foi em 2012, o segundo foi em 2013. Que ainda era só naquele pedaço de cima, né? Exatamente. Não era tudo aí. Era minúsculo, né? Então, foi exatamente ali. E aí, como é que é engraçado assim, né? Porque, tipo, cara, big data e tal, o negócio... Cara, eu lembro que a gente conversou, você me explicou o que fazia? Não, ninguém sabe, né? Vou fingir que tem dicas. Exatamente. A coisa de dados, mas que dados, Jurema? Mas os dados estão disponíveis na web. Não, não, o que que é isso? Então, assim, hoje em dia, hiperiboga. Só que, se você não tivesse começado a caminhar lá atrás, hoje você ia estar de braços da flor, poxa, olha que oportunidade boa passando aí. É, não, e naquela época, eu acho que tudo isso começou lá atrás, quando estourou aí nem salão e tudo no Brasil, né? Onde a palavra investigação entrou na moda e quem trazia esses resultados, os dados que estão disponíveis na web. Então, como a gente já trabalhava com toda essa organização e estruturação de dados no mercado financeiro, que já se falava disso, né? De big data e, enfim, compliance jurídico, analisar dados, tomar decisão em cima de dados. Então, com a Lava Jato e com o Mensalão lá atrás, foi aonde entrou aí, a gente sem querer querendo entrou para surfar essa onda e a onda é grande, né? Dá para surfar e deu para dar aí muitas manobras e a gente vem evoluindo ao longo desses anos, né? Mas é engraçado, né? Porque quando você vai falar lá, eu tenho até vários cases engraçados de, na época que eu vendia, quando eu chegava na frente de um possível cliente e eu falava que a gente ia em dois segundos nos tribunais, o cliente ficava desesperado, ele falava que isso era ilegal, né? E não, mas calma, isso é tecnologia. É da de público. É, é a nova tecnologia que vem por aí, né? E hoje em dia, esses clientes são os mais que evoluíram acreditando na gente lá atrás e hoje em dia eles estão ali voando, porque eles levaram o quê? Eles levaram a tecnologia para alinhado com esse processo humano que gerou o match, né? O casamento, onde você tem toda essa performance de resultados, né? Mano, cara, uma característica muito comum da galera que acompanha Growth, que foi nas nossas imersões e tal, é que normalmente os fundadores eles são mais técnicos, né, cara? Muito. Eles são mais nerds e tal, e você ter entrado dentro desse sistema fez uma diferença muito grande. Não, exatamente. Para sair no final, né? É, não. Essa máquina que a gente vive aqui. É, e eu até lembro que o nosso CEO é engenheiro, né? E ele fala, Juliano, quer me dar uma desculpa? Me traga dados. Você quer me provar alguma coisa? Me traga dados. Então, imagina ter um CEO engenheiro e eu falo para o pessoal, para a equipe, não adianta vir com desculpas que o cliente não atendeu, que não está vendendo, traga dados para que a gente prove o que está acontecendo, né? Então, acho que foi o casamento perfeito. Eu venho já da área de vendas, eu venho dessa área de marketing, né? Então, trouxe todo esse conhecimento e juntei com essa área mais, né, de técnica e foi aí que a gente conseguiu fazer esse casamento técnico e vendas, né? Cara, o que você considera, assim, muita gente que vai assistir esse vídeo e tal, tem essa vontade de começar a máquina, mas quando a gente olha para o bicho, para o monstro, como é que eu como um elefante, né, cara? Porque ele é gigantesco. O que você entende, cara, que fez a diferença para vocês começarem e o que você considera que é um ponto, assim, que você daria um pouco mais de atenção? É, eu acho que primeiro é você mapear onde vocês querem chegar, né? Onde você quer chegar, né? Primeiro você começar lá atrás, mapeando personas, qual que é o seu público-alvo, fazer essa pesquisa de mercado. O fato de vocês terem dados, eu tenho ajudado para caramba, não, muito, né, muita gente. O legal é que hoje a gente usa uma das nossas soluções para prospectar e entender o mercado, né? Então, o UpMap, ele chegou no mercado para isso, para a gente trazer inteligência para o nosso dia a dia. O UpMap, ele foi criado numa dor nossa aqui diária, que era prospecção, montagem de lista, como que a gente vai entender o mercado, potencial de mercado, perfil. Renda per capita da região, para saber se a gente está prospectando a região certo ou não. Enfim, todas essas dores a gente conseguiu traduzir numa solução. que hoje, aí, está no mercado e está se consolidando. Cada vez mais, a gente vem trazendo mais insights e mais tecnologias para ela. Mas, acredito que assim, o primeiro é você criar um propósito dentro da sua área comercial, dentro da sua empresa. E a partir desse momento que você identificou o seu mercado, e aí você ir com calma, né? Então, você contratar, dentro dos seus limites, contratar uma pessoa. A contratação é uma coisa, assim, que é uma coisa muito, eu acho que a gente errou e acertou muitas vezes. E é uma coisa bem, que a gente tem que dar um carinho para isso, trazer as pessoas certas, que abracem o seu projeto e que entendam qual que é o momento da empresa e, aos poucos, ir evoluindo. Eu lembro que a gente começou aqui um closer e um SDR. Hoje, a gente tem um closer, dois SDRs e dois Hunters. Então, foi evolução ao longo desses cinco anos de máquina já existente aqui na Uplex, que a gente foi evoluindo. Então, eu acho que, além de você conhecer o mercado, criar estratégias e trazer conteúdo, é também ter a paciência da evolução e amadurecimento, que isso acho que só o tempo vai te dar. Cara, você falou uma coisa chave, porque eu concordo com tudo, a questão de você olhar quem em quem tem o ISP, porque muitas vezes a gente fica nessa de, quando você não tem processo de tirar para tudo que é lado, e aí não traz eficiência. A segunda coisa é que o pessoal chega aqui e vai ver, pô, o cara tem, pô, a gente construiu de vista, SDR, que é amanhã fazer igual. Não entende que depois... Não, para você ter uma ideia de tão complexo é acompanhar esse processo, a gente teve semana passada um brainstorming aqui de personas e a gente mudou da semana passada para hoje já alguns pequenos detalhes nesse ISP. Então, para você ver o quão importante é você sempre estar debruçado nos seus processos, colocar lupas para que você identifique e consiga trazer o conteúdo de fora para aquela pessoa que está com essa dificuldade. Então, como eu te mostrei ali, hoje a gente já tem muito mais alinhado as nossas personas, e é uma evolução. Eu acho que a gente tem uma complexidade, a Epilexis é uma empresa que a gente, as nossas soluções, elas são configuradas de acordo com a área que ela for usar. Então, a área de RH, conheça o seu colaborador, a área de crédito, a área de compliance, a área de jurídico, a área de conheça o seu próximo cliente, são áreas que cada uma usa um dado diferente. Então, além da complexidade de verticais, que a gente atua em todos os segmentos de mercado, a gente tem a complexidade que a gente atua em todas as áreas da empresa. E isso faz com que a gente tenha um leque muito grande para atuar. E aí está uma das dificuldades que a gente tem até hoje, que é o quê? A gente ter uma equipe reduzida, apesar de ser uma equipe grande, 23 pessoas, é uma equipe que a gente não consegue atingir todo o mercado. Então, a gente tem que ter estratégias alinhadas com o macroambiente e o microambiente e a gente ver aonde a gente pode chegar. Então, isso é um processo que a gente sempre tem que estar amadurecendo. Cara, um ponto muito importante, que para mim é o grande desafio de todo mundo para montar a máquina, é construir um time. A gente estava até falando um pouco disso no backstage. E, cara, o que você entende que foram os grandes aprendizados, tanto de recrutamento, quanto de desenvolvimento da galera? Essa geração tem uma pegada diferente da nossa. você sabe que as empresas que mais têm sucesso são as empresas que dão liberdade para o seu funcionário. Eu acho que essa nova geração vem com um mindset de liberdade, além de dar responsabilidade. Mas ela quer ser livre para ser responsável. Então, assim, eu acho que para você montar uma equipe de alta performance, você tem que se debruçar no perfil, nos skills, você tem que entender o que você precisa. Primeiro, você tem que entender muito bem como que você quer que esse seu barco navegue nas águas. Então, você tem que montar uma equipe que vá se comportar psicologicamente dentro de uma tempestade e fora dela da mesma forma. Eu até brinco aqui, muito nas minhas reuniões que eu faço com a equipe inteira, que é um barco que a gente está remando e que, às vezes, um vai levantar a mão porque está com bolha de remar e aí o gerente vai lá e fala, não, vai lá descansar que eu remo aqui para você. O outro está cansado, vai me dar disposição. Enfim, mas eu acho que é muito importante você estudar um pouco sobre gestão humana, sobre psicologia, neurociência. Eu estudei bastante sobre psicologia, estudei bastante sobre neurociência e isso hoje me faz ter um olhar clínico onde eu faço se ele vai prosperar ou não. E eu falo muito para o pessoal da minha equipe que é o quê? Trace um propósito, trace aonde você quer chegar, faça um plano de carreira na sua mente e veja se ele está conectado com o momento da empresa. A partir do momento que isso se conecta, cara, você vai ter muito sucesso. Então, eu acho que eu errei e acertei muito, até hoje, até hoje, eu falei, acabei de sair de uma reunião que eu falei sobre isso, sobre erros e acertos e que hoje a gente está muito mais acertando porque a gente errou muito lá no passado, em contratações, em pessoas que passaram aqui e só levaram e não te agradeceram, pessoas que hoje nos agradecem. Então, isso fica como ensinamento, então acho que eu hoje a gente está criando uma metodologia aqui de liberdade e sim focar nos números, nos QPIs, hoje a gente trouxe toda essa metodologia de previsibilidade, fez com que todo mundo que tem aqui saiba o número que tem que ser feito e esse número está na tela para todo mundo ver. Então, tem vários dashboards aqui espalhados pela empresa que mostram quantas reuniões você agendou, quantos contratos você fechou, rankings de contratos, para que o colaborador olhe para cima e fale, cara, eu estou bem, eu estou mal, eu estou mal porque vamos levantar a mão, quero pedir ajuda. Então, a gente dá essa liberdade na equipe para que todo mundo se ajude. Eu acho que a reciprocidade, eu acho que é a palavra que eu falo muito aqui também em reunião, que é ajude o pessoal do lado ou ajude o seu companheiro, porque uma hora você vai ter que ser ajudado. Então, eu acho que não só os processos, mas principalmente a pessoa que você vai encaixar no meio para fazer, para tocar esse processo, eu acho que talvez o mais importante e hoje em dia eu acho que está mudando muito os perfis. Os jovens que estão chegando aí no mercado, eles estão chegando com uma visão muito mais liberdade, com muito mais, enfim, com outros valores. E aí é a hora de você como gestor ou mudar seu mindset, então você começar do zero e entrar nessa geração, senão você vai sofrer. Eu sofri muito no começo para entender o que é liberdade numa área comercial. O que é liberdade? É você dar uma hora de almoço, mais 20 cafezinho ou você deixar ele livre e você só vê ele numa sexta-feira para você, para ele te passar os números. Então, eu acho que primeiro você precisa ter esse mindset bem entendido dentro de você, para depois você passar essa segurança para a equipe. Eu acho que o pilar da equipe é o head e o diretor, é o gerente e o diretor que vão construir isso juntos. Mas primeiro você tem que se construir lá dentro, você tem que se permitir que essas mudanças hoje te façam você ser melhor a cada dia. Mas é o ponto mais importante, eu acho que isso é essencial, de você escolher bem a pessoa e essa pessoa está conectada com o seu propósito. E essa pessoa tem um propósito também, não dá para trazer aventureiro, ficar aqui dois meses e ir embora, como tem muitos aí no mercado. E é impressionante como o cara vem desalinhado quanto ao objetivo dele, o tempo, e aí que é resultado rápido, mas não entende que é uma construção, e aí o cara fica pulando de empresa em empresa. Eu acho que uma das coisas que eu olho muito no currículo é a quantidade de empresas no curto espaço de tempo, eu bato muito o olho nisso, hoje eu tenho pessoas que saíram aqui da empresa e que já estão no quarto emprego em menos de um ano, então eu acho que quando é assim, para e pensa, vê se está na área certa, vê se está no momento certo, vê se não quer fazer uma transição de carreira, porque eu acho que além dessa liberdade, então a empresa te dá a liberdade, mas ela te cobra outras coisas, então ela te cobra você ser uma pessoa responsável, ela te cobra você ter números, ela te cobra, enfim, uma diversidade aí de fatores que você também precisa ter uma reciprocidade, voltamos para a palavra reciprocidade, entrega, então isso é muito importante, mas os profissionais hoje vêm mudando muito e com isso a empresa também, hoje você pegou aqui uma raridade que é ver todo mundo aqui na empresa, porque hoje é dia de reunião, a gente tem religiosamente, sexta-feira, já foi de segunda, hoje é de sexta, a gente está sempre tentando ver qual que é o melhor para todo mundo, mas reunião com a equipe inteira, onde eu como diretor possa ver todo mundo ali junto comigo e a gente tratar um propósito de que está tudo bem, está tudo alinhado, então acho que não só olhar para os números, é também olhar para o ser humano e entender se está tudo ok, se a cadeira onde ele senta está confortável, se o telefone está pegando, se a internet está ok, é você munir eles de um máximo de conforto para aqueles que te tragam aí todos os resultados, né? E trabalhar em alta performance é doloroso, então você pode ver atletas, né? Eu que estou muito ligado ao esporte, eu sei para que o cara chegue lá em cima no primeiro lugar, em alta performance ele passou por lesões, perdeu a vida social, perdeu os amigos porque estava treinando, perdeu os amigos porque foi dormir cedo porque tinha que acordar cedo, então para você chegar em alta performance você sofre, você tem ali o iceberg, todo mundo só vê a ponta, mas e lá embaixo? E tudo esse suor, sangue, trabalho, trabalhar sobre resiliência, receber não todo dia, né? Então hoje na área de vendas ela está, você tem que ter um poder psicológico muito mais do que qualquer área para suportar tantos não, tantas pressões, tantas mudanças de estratégias que têm que serem feitas da noite para o dia, né? Então eu acho que além da, é você ter aquele alinhamento, né? Que eu falo bastante, mensana e incorporeçana, né? Que é mensã, corpução, né? E eu sempre tento trazer também para eles exemplos de que minha vida não é só aqui dentro da empresa, eu tenho uma vida lá fora, esporte, amigos, alegria, que isso conciliado é o tripé do sucesso, esporte, amigos e profissional, olha só que legal, né? Então você, você traz isso com você, então a gente só vai ter sucesso, né? Cara, e eu sei que você fala num momento de transição, né? Que você trouxe uma pessoa para liderar e tal, quando que é isso aí? Quando você acredita que é esse momento, assim, né? De você, primeiro você teve a primeira posição de vendedor para gestor. Mudança de chave, né? E agora você indo mais para a estratégia, como é que aconteceu isso? Não, e isso é inclusivo, eu tenho um artigo que eu escrevi, a dura mudança, como que era o nome, a dura mudança de chave, né? Porque foi, a minha primeira mudança radical foi ser executivo para gerente, né? Então, essa foi uma mudança muito radical porque eu não era mais um executivo, eu era um gerente. E as pessoas que vendiam comigo eram executivos e eu era o gerente. Então, esse amadurecimento da noite para o dia, ele teve que ter, e ainda mais com a empresa crescendo e a gente contratando. Então, foi assim no Forceps, né? Onde eu fui ali buscar conteúdo no mercado, né? Eu dava Google, ser gerente de vendas e tal, porque eu fui aprendendo na raça, né? Acompanhar QPIs, a montar estratégia. Naquela época, a gente não tinha, eu era a articulação entre a área de vendas com o CEO. Então, a gente não tinha um diretor, então eu era, tipo, eu era tudo, né? Então, eu fazia tudo, acompanhava, treinava, educava, escutava elogios, escutava, enfim, de tudo. E eu tentava filtrar e manter minha mente no lugar, e é isso, o esporte me ajudou muito, a manter minha cabeça no lugar e meu corpo são para aguentar toda essa pressão. Foi aí que você depois vai se soltando e vai entendendo um pouco desse universo de gestão. E principalmente gestão humana, né? Eu acho que gestão humana, ela desgasta muito e você tem que estar preparado psicologicamente para isso, né? Eu acho que hoje eu falo muito para minha gerente. Eu falo, cara, além de você ser gerente, você é psicóloga, porque você tem que entender o momento do ser humano ali, às vezes ele pode estar num momento ruim, né? E isso foi, assim, bastante desgastante. Eu acho que a empresa começou a crescer e aí foi que ela viu, eu levantei a mão e falei, ou eu cuido da operação ou eu cuido da estratégia, porque chegou um momento que eu estava cuidando de tudo. Então eu não tinha nem meu tempinho de surf ali estava comprometido, porque eu estava analisando planilha, eu estava analisando o perfil de candidatos, eu estava analisando QPIs, eu estava fechando números, eu estava fazendo, treinando. Então foi aí que a gente amadurecido já em chamar, em ter aqui um head de vendas focado na operação. E aí houve essa troca de, essa mudança de chave novamente, que eu acho que eu ainda estou no processo. Tanto é, quando a gente falou aqui no começo de prospecção, não necessariamente é o papel do diretor prospectar, mas é porque eu ainda não consegui soltar essa chave na prospecção e a gente vai ter sempre, né? Não, e o teu nível de network? Ah, total. Isso aí acaba se pegando. É, acaba pegando muito. E eu até, a gente também, a gente trabalha em muitos mercados formais, banco, a gente fala com o diretor de banco, advogados. Então a sua troca do dialeto formal, já aconteceu o ponto de eu ir numa reunião, numa agência de publicidade de calça jeans e blazer e no carro colocar terno e gravata para sentar com o diretor de um grande banco da área de compliance. Então olha a troca de formalidade, eu falava gíria e agora eu tenho que falar um dialeto muito mais formal, né? Então isso você tem que ter muito bem alinhado. E essa mudança de gerente para diretor, acho que foi natural da empresa, o momento que a empresa está passando, é o momento de chamar a estratégia mais para dentro de casa, colocar os pingos nos is e entender para onde a gente quer ir. Acho que a gente está agora com uma oportunidade incrível na área internacional, a gente atua lá fora, já em oito países e a gente viu que agora era o momento de focar nisso. focar, enfim, em outras estratégias que eu acho que só uma pessoa que tivesse afastado do operacional, acho que consegue. Então foi aí que eu tive essa feliz notícia esse ano, né? Eu acho que a confiança na parceria Juliano e Aplex sempre foi muito bem alinhada. Então eu amo o que eu faço, eu amo a empresa, né? Nela eu me criei e trouxe todo esse know-how que hoje eu compartilho com a minha equipe. Eu sempre tento trazer horizontal, uma visão horizontal, obviamente que a gente tem essa verticalidade, mas o horizontal é sempre legal para quê? Para que você passe a tranquilidade do dia a dia para o seu liderado. Então, eu ainda estou nessa troca de mindset, né? Já está despregando, desoltando, desprendendo. Você sabe que eu e o Baldo, quando a gente se encontra, a gente fala de ti, aí o Baldo fala assim, cara, puto Juliano, eu adoro, eu muito queria. Eu adoro abraçar o Daniel. Ele é um beijo para você botar no seu evento, hein? B2B Summit, vamos estar juntos, hein? Vamos juntos. Ele fala assim, cara, pessoas de primeira, demais. Ele já viu prospectando, eu até brinco, a gente tem aqui uma estratégia em eventos que é o Shark Attack, né? E se eu trago... Eu brinco que vocês estão fazendo isso, achei animal. Então, é o quê? Você trabalha antes, né? A gente trabalha antes, a gente faz toda uma prospecção antes para chegar lá já com reuniões, agendados, com bate-papos. A gente tem um cronograma, a gente tem uma agenda de eventos onde uma pessoa vai no stand só para atender as pessoas agendadas no evento. Então, tem eventos que eu contrato uma salinha executiva para a gente bater um papo, fazer demonstração. E quem fica no stand achava que é o TAC, que é... Meu, passou na frente do stand, você vai ser... Abondado. Até o tio da pipoca lá, ele abondado, né? Mas é porque você está no stand ali, você tem mesmo que falar e se comunicar e mostrar porque você está ali, né? Então, eu acho que tudo isso faz com que você crie e aí você vai amadurecendo ao longo desse processo, né? Isso aí é... Animal. Mas fantástico. Cara, eu queria, tipo assim, fechar o primeiro som de parabéns pelo trabalho, que está muito legal, cara. Parabéns aí. Firme e forte ao iceberg, né? A gente está, graças a Deus, a gente... Graças a Deus não, né? Eu até brinco. É graças a todo mundo aqui, a equipe, né? Eu acho que eu consegui montar uma equipe... Eu venho montando essa equipe há muitos anos, né? Então, a gente vem acertando cada vez mais. Então, hoje a gente tem um RH muito, muito presente, onde ele não só cuida dessa contratação, mas ele cuida do bem-estar da minha equipe, né? Eu acho que todos ali, hoje em dia, a gente está com uma energia boa porque a gente tem toda uma sincronia de... Aqui dentro da empresa, onde está nos levando a esse patamar que é, enfim, liderar até em algum segmento de mercado aí. A gente já está hoje líder, McShare lá em cima. Bootstraps, investimentos de cara, né? E é uma mosca, né? Hoje o nosso crescimento é orgânico. A gente fala, né? Que a gente vende o almoço para pagar a janta, né? Então, a gente é uma raridade no mercado e estamos aí lutando com os grandes sendo raro, né? Então, a gente bate de frente com muitas empresas aí que hoje estão no quinto, sexto aporte e a gente lá na força, humilde, trabalhando dia após dia, né? E, cara, eu quase que eu esqueci, cara. O que é essa raposa aqui? Legal, essa aqui é a nossa Fox. É muito a raposa. A Fox é a nossa mascote. Hoje a gente está olhando muito para o cliente, usabilidade, em como ele é trabalhando nas nossas soluções. Mas hoje o cliente, ele fica muitas horas conectado a gente. Então, tem clientes que é viciado na gente. Então, a gente, a gente, e clientes eles falam isso para a gente. Juliano, a partir do momento que a gente começa a usar vocês, a gente não tem como voltar ao que era antes. Então, a gente vem trabalhando muito a usabilidade. Hoje a gente já tem equipe de wax aqui dentro, trabalhando a usabilidade, design do produto. E a Fox nasceu por causa disso, porque ela se comunica com o nosso cliente, né? Ela foi eleita aqui dentro. O nosso mascote, o nosso mascote, ele se comunica com o nosso cliente, para saber se tem dúvidas. Enfim, agora ele vai começar a interagir para que a gente tenha esse atendimento mais próximo. Quanto mais próximo, melhor do cliente, né? Então, Foxy foi o nome que a gente deu. Dentre várias características dos animais que a gente colocou na votação, a raposa foi que chegou mais próximo aí a gente, de esperta, calculista, estratégica na sua caça, né? E paciente. Então, ela está aí hoje se comunicando com os clientes. A gente está lançando aí no mercado ela como o botizinho ali que vai falar com você e vai se comunicar caso vocês tenham alguma dúvida e o cliente que quer falar com a gente, ele vai falar com a Foxy. Legal, que legal. E a segunda coisa que eu ia te falar, depois do parabéns, é que eu te invejo, cara. Eu fico olhando o teu Instagram. Não, eu fico falando que eu deixo assim essa caça boa, cara. Porque o que acontece? Cara, eu sou orca rólica. Por mais que eu esteja me tratando, eu sou orca rólica. Só que, Juliano, esse ano, cara, as coisas começaram a ficar mais tranquilo. Comecei a fazer umas férias e... É, eu também te invejo. Eu te liguei e quem estava na neve lá, né? Mas é isso, cara. Mas é isso que eu gosto de passar para a equipe. Quando um vendedor bate a meta aqui, eu falo qual mar você vai escolher para você desfrutar. Índico, Pacífico, Atlântico. Porque tem mesmo que sair. Tem mesmo que gastar aquele dinheiro que você ganhou suado num pouquinho para você. Eu acho que dentro do seu orçamento que você tira aqui da empresa, tira aquele... Uma porcentagenzinha para gastar para você, numa coisa que você goste, num jantar com a sua esposa, com seus amigos, ou numa viagem. Eu uso muito isso. E sabe que isso é interessante? Eu conheci uma vendedora que ela era assim, cara. Ela tinha rodado o mundo vendedora porque ela tinha ali... Eu vou bater meta porque agora eu vou para Cancún. Exato. Mas você sabe que eu tenho isso? Eu vou bater meta porque eu vou surfar em tal lugar. Esse ano, o meu bater meta da minha equipe lá atrás era para eu surfar no México. E eu consegui. Então, se eu batesse... Olha só a minha meta. Se eu batesse... Aqui a gente funciona por trimestre. Então, a gente fecha cada três meses. Se eu batesse as duas metas dos dois primeiros trimestres do ano, eu ia me dar como presente para o Juliano uma viagem para surfar. Enfim, eu escolhi o México. E aí foi o que aconteceu. Então, eu saí lá em julho, eu saí uma semana para surfar só eu com o mundo, com meus livros de venda embaixo e para focar nisso. Mas, gente, isso é um comportamento importante. Porque, assim, e é o que você falou que você provoca no time. Primeiro que você... Porque, assim, vender por vender, o dinheiro por dinheiro na conta, você vai morrer e você vai ser o mar pobre do cemitério. Então, a grana por si só, ela não tem significado. Quando você apropria uma viagem, um evento, algo que é relevante para você, você cria dois gatilhos. Primeiro, você não persegue só o dinheiro, você persegue a experiência e aquilo que você vai vencer. E, segundo, você cria um momento de recompensa. Você produz uma dopamina. Quando você está no perrengue de novo, você fala... Eu vou trabalhar, eu vou bater aquela meta para aquilo. Para eu viajar ou para eu, enfim, dar um presente para os meus pais, ou para a minha esposa, ou para os meus filhos. Então, você cria pequenas metas dentro de você que, hoje, as minhas metas estão alinhadas ao esporte, a minha qualidade de vida fora daqui. Mas que estão alinhadas o trabalho com a diversão. Então, acho que a partir do momento que você cria esse alinhamento, eu acho que, talvez, você esteja seguindo a estrada do sucesso. E felicidade é o momento. Acho que felicidade é o momento. A gente não tem que se espelhar. Eu acho que a gente tem que focar ali nessa trajetória. Se eu estou bem aqui, meu lugar está ok, e eu estou me sentindo bem com a empresa, acho que é o caminho para o sucesso. Obrigado por ser bem. Cara, brigadão. Papai de mal. Obrigado aí, obrigado, pessoal. Eu tenho aí você como, cara, um dos mentores para mim. Eu, cara, vira e mexe, eu tenho lido, a gente se fala, eu te encho o saco aí de whatsapp, almoça, mas porque eu acho que a gente tem mesmo que propagar tudo isso que a gente aprende. Eu acho que foi um dos propósitos que você criou, talvez, para seguir nessa carreira solo, é propagar o conteúdo. Então, eu falo muito isso para o pessoal. Seja recíproco à vida, né? Então, compartilhe o seu conteúdo. Eu, nas minhas palestras que eu dou aí, eu começo falando, deixando bem claro que eu estou ali para compartilhar. Em que, em algum momento, eu absorvi e que eu quero que vocês absorvam. Então, eu sou só um articulador das ideias. Então, eu tento ser assim com a minha equipe e eu acho que ser humano sempre em primeiro lugar. E a partir do momento que você alinha toda essa complexidade de skills e perfis, você vai montando um time de alta performance. Então, eu acho que eu sou um cara abençoado por ter uma equipe que está muito alinhada com o meu propósito e com o propósito da equipe. E tenho certeza que quando eles baterem meta, eles vão viajar ou, enfim, vão postar lá no Insta que estamos bem. E você influenciou os caras para o bem, né? Pô, esse é o grande desafio, né? Ser um influencer, né? Porque é difícil, né? Ainda mais para o bem, né? Ainda mais para o bem. Legal. Valeu, gente.